Este vídeo já vai começar Há uma cachada E muita diversão É que encontrarás vídeos Para te distrair Gostas vocês que podem nos discutir Podes vir ao meu canal Aqui não te arrependerás Podes até mesmo Ver-me deitado Bom dia pessoal Daqui fala O Lightning McKing Macacada e muita diversão E sejam bem-vindos a um gameplay A jogar o Jumanji O videojogo O gameplay de um cenário de jogo Basicamente Em que entraremos no Dentro de um cenário de jogo Tal como no filme do Jumanji Por assim dizer Mas a parte não interessa tanto Porque vamos divertir-nos a valer A jogar este jogo E mergulharmos neste mundo de jogos Apesar disto ser só Um pequeno cenário Do que vai ser o jogo Para quem não sabe Para quem não viu o filme Trata-se de De umas quantas personagens Que são protagonistas Que entram Numa televisão E dentro de um jogo E tem de E tem de enfrentar os desafios Daquele jogo Para poderem sair do jogo É como no filme basicamente Naquele filme do Jumanji E é o que iremos fazer aqui Entramos neste mundo de jogos Mas vai ser de maneira voluntária Desta vez Por isso Prontos para isto Depois aperta os cintos Porque isto já está prestes a acontecer Bora lá Ok Ah, peraí Eu queria ver uma coisa primeiro Peraí Ok Isto não tinha de acontecer Mas pronto Agora é que sim Vamos lá ver Ah Já percebi O icon do relógio Dar aí Já Pode ser Por que não Bem-vindo ao tutorial Intrépido explorador Te ajudaré a familiarizarte Con os controles E os objetivos Podes mirar a teu alrededor E moverte Em qualquer direção Excelente Mientras corres Podes coger velocidade Para escapar Deprisa dos problemas Eu tenho o poder Olha só que face Tu resistência Respondrá Quando deixes de coger velocidade Quando estes cerca de objetos Que oferecem cobertura Pulsa salto Para superar Ok Vamos lá ver como é que é isto Que eu ando a perceber Fíjate En as paredes Vallas E objetos altos Para usarlos Como cobertura Dispara Tu arma Pulsando O botão de disparo Intenta Darle A las reliquias Está bom E se acaso Apunta Para acercar La mira E disparar Con precisão Vale, quatro peças do jogo. Fácil. Mas onde andaram essas relíquias que andam de praia a viver? Eu não estou a perceber. 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 se você tiver a sua joia de um companheiro de equipe, sua arma será mais poderosa durante um tempo. Se você apresenta a sua joia por muito tempo, Chubanchi te atacará e te fará daño. Para evitar que te haga daño, pásale a sua joia a um companheiro de equipe. Um espetáculo estupezo. Dispara sua arma pulsando o botão de disparo. Intenta dar a seus amigos mãos. De novo? Onde vêm todos estes espiros? Ai, não sou estes. Tu vai estar a arma sem necessidade. É meu, não é seu. Aí está. A veces os enemigos podem lançar cargas ou explosivos quando os tumbas. Se não te quedan mais cargas, podes usar ataques corpo a corpo para deshacerte dos enemigos. Intentá-lo. Buen trabalho. Já os temos. ... Era mesmo disto que precisava. Eu tenho. Para caralho. Mais ou menos. Cada héroe tem uma habilidade exclusiva. Prueba o golpe ao suelo de Dr. Redstone contra esses inimigos. Eu tenho. Você pode dar suas vidas aos jogadores que perderam suas vidas, mas não pode dar-lhes a última. Já não é tão duro, hein? É muito divertido até que alguém se faça daño. É a última vida. Ok. E aí Onde está aquele gás temos de reviver? Ah, esses os maus. Temos que passar a molla. Tio, 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 o obelisco deixou de carregar. Tio! Tio, tenho! Tio, tenho! Tio! Tio. Como é isso? Ves isso? Vá, Nene. Hora de curar-se. Já consegui. Na verdade é que não estava mesmo fácil estar a entregar a vida a um companheiro, mas pronto. A um colega, mas pronto. Já conseguimos. Agora temos de ficar aqui. Temos de permanecer aqui se queremos avançar. É claro. Mas agora temos de sair daqui. É logo por aqui. Já está. Feito. Vamos a ver. Vamos 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 ver. Temos o português do Brasil, o que é também bom. Eu não posso fazer isso! Temos o português do Brasil. Temos o português do Brasil. Temos uma pesquisa escura para vocês. Retire a jewel para a estatua que está no final da cidade. Nas erradas, poderia ser um momento de noite, que seria terrível. Oh, eu quase esqueci. Há muitos velhos que estão trabalhando nas escadas também. Eles farão tudo com seu poder para impedir você de completar seu objetivo. Ok, tchau! Já foi. Toma! Tchau! Tchau! Tchau. 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 Veja o que mais. Vamos deixar como estava. Ah, já não dá agora. Porque isto também não se percebe um caralho. Os subtítulos é que tudo é português mas o jogo não está por isso. Não sei o que é pior. Se isto ou outra coisa. Ah, uma peça. Boa. Ótimo. Agora falta-nos a última. Se queremos avançar. Já sabia que isto de pôr um nível fácil era uma boa ideia mesmo. É, pode ter sido por um raio. Que é isto? Minha arma está voltando ao normal. Minha arma está voltando ao normal. Minha arma está voltando ao normal. Parece que não está sendo acerto. É nada mesmo. Ok. Eu tenho que passar o juro. Ah, isso é melhor. Muito melhor agora. Ah, já encontrei peça. Boa. Já podemos avançar. Boa. 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 Já, eu logo aqui. Boa. 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 Eu acho que eu tenho Eu acho que algo está acontecendo Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho Já está, morto Eu quero ver que isso já está terminado Eu acho que eu não sei Ah, já está aqui Loco More of these? Eu acho que eu tenho Eu acho que eu tenho A última peça está logo aí Tens de apanhá-la aí É já Pronto, já está Feito Parece deixas nos companheiros lá atrás Ah, estão vivos Estão aí vivo Só temos de ver uma maneira de lá chegar Ah, é já aqui Mandaram-nos para o mesmo sítio de sempre Ou como é que eu não sei E aí Poo, pick up! I got smolder!